aí pessoal mais um momento natureza apareceu um periquito aqui uma arara colocamos água para ela lá no telhado e agora ela veio beber água agora eu vou tapando ali um pedacinho de mamão para ela vamos ver se ela come aí pessoal que bonito a arara mansinha apareceu aqui no meu telhado nosso momento natureza já faz um tempinho que ela está em cima desse telhado eu coloquei aqui agora um pouco de água e uns mamão para ela para ver se ela come mas eu acredito que ela escapou de alguma gaiola é de alguma criação de algum vizinho porque ela está muito mansa daí já faz um tempinho olha que bonito mais um vídeo para o canal para o nosso momento natureza uma arara em cima do meu telhado vamos ver se de repente ela vai embora se ela não for vou ter que continuar dando comida para ela e tratando dela nesse telhado a minha maior preocupação é com um gato se de repente subir um gato aqui eu não sei porque ela não está voando mas ela não deixa pegar ela olha lá anda para todo lado bonita mesmo pessoal só registrando vou estar acompanhando ela mas é um vídeo rápido mostrando o nosso momento natureza e graças a Deus ultimamente aqui no meu canal tem aparecido vários momentos natureza e esse eu não esperava mesmo encontrar uma arara dessa no meu quintal no telhado bom pessoal vou estar finalizando esse vídeo então se você gosta desse tipo de conteúdo deixa teu like para fortalecer o canal se você não se inscreveu se inscreva vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais Momento Natureza valeu Fui Fui